Dezenas de mototaxistas convencionais bloquearam no início da tarde desta sexta-feira a cabeceira da ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins, à altura do núcleo São Félix, em Marabá. O trânsito no local ficou fechado e impediu a passagem de muitas pessoas entre os núcleos São Félix e Nova Marabá. O protesto ocorre em resposta à atuação de mototaxistas irregulares na área. Os profissionais habilitados cobram maior fiscalização dos clandestinos por parte do órgão de trânsito. As agitações na mobilidade urbana em Marabá iniciaram ainda em dezembro, quando um serviço de mobilidade por aplicativo convocou seus motoristas para um bloqueio parcial nos dois sentidos da ponte sobre o Tocantins. Nesta quinta-feira, taxistas de lotação se reuniram em frente à Secretaria de Saúde, na Agrópolis do Incra, para um protesto contra a operação dos carros da empresa Lozamo. Os protestos do mês passado, de ontem e de hoje, são fruto de um mesmo problema, o drama na mobilidade urbana de Marabá.